de novo. Então, aqui, essa minha amiga, a gente toca junto, não vou falar quantos anos, senão vai pegar uma cidade, né, Irina? Irina Kodim. Vamos pegar um dos parceiros mais antigos, tá? Então, ali no Beloncelo, meu grande amigo, grande Beloncelista, Doutor. Mais antigo, de parceria, Bruno de Luna, de aula. Eu vou apresentar isso aqui, porque o último show, eu sempre, eu fico muito drenado, quando estou provocando, daí eles ficam esquecendo, porque eu não escrevo nada pra falar. E o meu amigo ficou muito chateado. Então, hoje, eu falei que um dia eu ia fazer isso, uma grande salva de palmas também, que eu sempre esqueço de apresentá-lo, Tiago Lima! A gente, na verdade, esse grupo a gente fez pra se divertir, né? Ela não consegue ficar uma coisa muito séria, não é que não seja, mas a gente pode fazer essas coisas mais extrovertidas, assim. E eu estou montando um novo grupo de amigos na cidade de Botucatu. Estou ficando mais pra lá do que pra cá, quase, né? Que, na verdade, a gente está galimpando aí os grandes talentos que tem no estado. E eu tenho um grande prazer de apresentar pra vocês Very good-k自然. Na verdade, eu não vou drauf aho. Aplausos. 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 Quis Que? Aplausos. 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 Aplausos.